Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai cagar em cima de um tubarão! Fica no vídeo até o final pra ver essa coisa super nojenta! Hum, nossa! Eu tô morrendo de fome e eu já comi um monte de coisa! E aí, bebê? Preparei esse banquete pra você, papai! Bem especial! Hum, nyami, nyami! Está uma delícia! Come tudo, come tudo, papai! Come tudo! É! Ah, ele mal espera por esperar que vai te dar uma dor de barriga! Ah, dor de barriga! Ai, não! Bebe-aranha, você botou... Que medo! Você botou... Ai, você botou... Comida de cachorro! Que nojo, papai! Droga! Eu peguei! Que nojo! Eu vou dar um fora daqui, cagarão! Volta aqui, bebê-aranha! Isso tudo é culpa sua! Ele veio para receber... Mas eu nunca vou mexer! Nunca vai mexer! Ah! Peidou rito! Eu vou te levar para os tubarões! Que nojo, filho! Eu estou peidando a rodo! É, papai! Não, não, não! Não vai me perseguir, não! Que eu não vou te dar a cura! Eu vou te pegar porque eu preciso de uma vacina que é a cura da peidorreira! Ha, ha, ha! So... Caracoles! Onde você está, meu pai? Não! Papai! Befieira! Ixi! Seu carro explodiu por causa do peidotóxico! Toma! Peidou... Ah, meu carro vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Não! Corre! Ih, papai, demorou! Pessoal, vai deixando o seu jotinha... Ah, que nojo! E vai se inscrevendo no canal... Não! Ah, que nojo, papai! Filho, calma aí, calma aí, filho! Eu tenho que... Um minuto, aqui... Um minutinho, um minutinho, filho! Não, no banheiro químico! Que nojo! Ele está pisando a rodo! Ai, papai, para de fazer cocô aqui fora! Credo! Que peidorrendo! Olha quanta merda no ventilador, papai! Eu caguei para fora da privada, filho! Escorreu tudo! Que no... Vou limpar a sua bunda, papai! Com água! Meu Deus, filho! Eu duvido! É? Pessoal, esse é um dos vídeos mais nojentos do meu canal! Filho? Peraí, essa rapaziada não quer deixar o... Deixa eu limpar, papai! Yeah! Viva o bumbum! Isso foi a coisa mais cringe que já aconteceu em toda a minha vida! Toma essa, bebê-aranha! Não! Mas eu explodio o meu carro de bombeiro! Porque carros são perigosos! Os motos são muito mais seguras! Peraí, então espera aí, papai! Eu vou para a praia! Vou para a praia! Vou para a praia! Vendei uma moto! Vou ter que te seguir para a praia! Lá o tubarão vai comer o seu peido! Não vai em nada! Ai! Sai da frente, alternativo hipster! O tubarão está aqui, peidorento! Eu não sou peidorento! Ai, que nojo! Isso aqui passou, é que botou comida de cachorro na minha ração! Ah, na sua ração? Comida de cachorro na minha é o alimento! É, alimento é sagrado! Quedo! Você não me acompanha nessa velocidade, né, bebê-aranha? Quero só saber onde montar! Já até me perdeu! Eu estou indo para a praia! Eu passei pelo buraquinho e tu não viu! Uhul! Passei por cima do guindaste com a minha moto! Não, não, não! Peraí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Tu acha que eu não vou te achar? Eu estou vendo um pontinho preto no céu! O que é um pontinho vermelho no meio do céu azul? É o Spider! Cheguei, Spider-Man! Bem doendo! Olha só! Fiquei sabendo que os tubarões estão no pier! E teremos que ir até lá! Para ver tubarão? Sim! Eu preciso encaixar algum caminhão dentro do meu tubarão! Pegar tubarão e botar dentro do meu caminhão para eu poder levar lá para o frigorífico e ficar rico! Caminhão! Nham, nham, nham! Caminhãozão! Caminhão gigantão! Caminhão boladão! Caminhão boladadadoso! Caminhão gigantolha escandaloso! Caminhão! Uhul! Credo, papai! Caminhão para... Como que você passou lá? Yeah! Uou! Uou! Pulei! Abre paraquedas! Uhul! Boliche de bebê-aranha! Pronto! O caminhão já está lá! Preparado para adentrar cheio de tubarões dentro dele, filho! Papai, a ração está correndo! A ração de tubarão! Eu nunca mais vi você soltar cocô pela bunda, papai! Ah, que nojo! Ai, filho, que vídeo nojento! Você está bem afrouxado, papai! Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos enjoado? Pimenta não! Não come pimenta! Papai, ele quer te bater! Ele quer te bater! Não, papai! O guto! Aqui, filho, aqui, filho! Cadê os tubarões? Papai, tem que ser aqui, papai! Fazer a mágica burguesa! Caracolista! Você entende de burguesia, papai? Não, eu sou pobre! Pronto, papai! Os tubarões estão lá! Penda nele! Faz cocô neles, papai! Ela quer ajuda, papai! Ela quer ajuda! Ela quer ajuda pra ela! Uou! Nossa! Essa novinha já era! Agora cai no meu barco aqui, papai! Cai aqui! Papai, sobe! 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 Isso agora é... Não, papai! Não, papai! Aqui, o barco aqui! Olha, papai! Meu Deus, papai! Cuidado! Você vai virar comida de barco do tubarão! Hã? O papai tá fazendo cocô nos tubarões! Papai! Você tá cagando nos tubarões! Olha quanto cocô! Eu caguei neles, filho! Que nojo! Olha, eu vou mergulhar! Olha quanto cocô do papai! Não, papai! Volta aqui! Não! Não me deixa com o tubarão do tubarão! Se eu for fugir, vou deixar você tubarãozado e cagado! Ah, quer saber? Eu vou correr atrás de você! Não pode ser! É uma perseguição de barco! Ah! Eu tenho outro! Esse é vermelho! Da cor do sangue! Papai, quanto barco! É pra você não saber com qual que eu estou! Você tá cagando barco, papai! Cadê você? Ué, ai, ô! Mas cadê? Que barco estranho! Tá nadando de ponta cabeça! E se eu nadar aqui? Ah! Você me enganou! That's me, man! Olha quanto barco! Papai tá cagando barco! Cagou um helicóptero e eu também! Uou! That's me, man! Tchau, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura em que nós cagamos no tubarão! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.